Jesus, Jesus, nosso Senhor Senhor, mais uma vez nos encontramos na Tua presença Aqui diante de Helena Guerra, de Santo Padre Pio Invocamos a Vossa proteção, ó Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas As súplicas daqueles que rezam de casa conosco agora Não desprezeis as nossas súplicas As nossas necessidades Aquelas causas mais emergentes, ó Mãe Nos unimos agora com toda a corte dos anjos Para vos suplicar Passa na frente, Mãe Esmaga a cabeça da serpente Livra-nos de todo o perigo iminente Das catástrofes Das pandemias Das guerras Da desagregação da família E de tanta ação Do inimigo Sabendo que tão pouco tempo lhe resta Acolhei quem está em casa agora Quem apresenta as suas súplicas Nós vos suplicamos, Mãe Intercede junto a Jesus oserных Augusta, rainha do céu Soberana dos anjos Recebe, Mãe Recebeste de Deus o poder E a missão De pisar a cabeça do mal E por isso rogamos a voz Que envieis o exército celeste para nos ajudar Além da intenção daqueles que estão ligando Te pedimos também pelos novos associados da obra Amanda Frizo, ela que é aqui de Curitiba Te pedimos também por Marilene Matos Costa Pereira Ela que é de Monte Carmelo, Minas Gerais Pedimos ainda por Tainara Lopes de São José dos Pinhais Aqui do Paraná Que todos os associados sejam visitados nessa hora Pela graça, pelo amor Pela presença do Teu Filho, a Mãe Que pela luz do Espírito Santo nos cura Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao seu comando os anjos batalharão e vencerão Amado filho, filha, bem-vindos ao programa Há Poder de Deus aqui pela TV Evangelizar Vai ligando, pega o seu telefone 0800 410 6060 Faça o seu pedido de oração Eu quero junto com os nossos intercessores Clamar pelo Teu milagre Clamar por essa graça que você tanto necessita E ao mesmo tempo estendo as minhas mãos e digo Essa obra vive graças a sua ajuda São centenas, milhares de associados Espalhados pelo Brasil e pelo mundo Que ajudam mensalmente a obra Evangelizar Se você ainda não é um associado Acesse o nosso QR Code que vai aparecer aí na sua tela Ou ligue 0800 410 6060 A sua ajuda torna você um evangelizador Outra maneira de você ajudar a obra Evangelizar É espalhar também toda a ação de evangelização TV Evangelizar oficial pelo Youtube Pelo Facebook, pelo Instagram Para que mais pessoas venham juntos E mais pessoas pelas chagas de Jesus Sejam curadas e libertadas Outra maneira, acesse o nosso site E lá tem a nossa loja Tudo sobre Jesus das Santas Chagas Você pode nos ajudar E você pode através da sua ajuda Também fazer com que pessoas sejam evangelizadas Isso mesmo Comprando o texto das Santas Chagas O Devocionário Os livros de Padre Reginaldo Manzotti Tudo isso é evangelização E torna você um evangelizador Vamos cantar com alegria Entregando a nossa vida ao Senhor Salve Maria Pelas mãos da Virgem Maria Alguns da Rainha do Céu Ao seu comando os anjos batalharão e vencerão E quero acolher, além de você de casa Está conosco aqui, Marcelo Bem-vindo, viu? Amém, alegria mais sempre, Ironi Irmão, hoje vamos falar sobre esse tema A fé é o fundamento da esperança É onde a gente tem que ver, tocar E só Deus acreditar Porque a fé é onde a gente toca naquilo que a gente não vê Vê o invisível e toca no impossível É isso aí Que coisa linda E olha o que nos ensina Santo Agostinho, doutor da igreja Ter fé é assinar uma folha em branco E deixar que Deus nela escreva o que quiser Eu vou repetir Talvez você está passando por uma turbulência Talvez você está passando por algo que está fora do teu alcance humano Assim nos ensina Santo Agostinho Ter fé é assinar uma folha em branco E deixar que Deus nela escreva o que quiser Ou seja, é melhor o querer de Deus do que o nosso Então façamos tudo para que a vontade de Deus em nós se realice Enquanto você vai ligando Enquanto você vai mandando o seu pedido de oração Nós vamos juntos orando pela tua necessidade Canta conosco Sopra Espírito Santo Sobre nós, sobre toda a igreja Sobre nós Pede, pede essa graça do Espírito Santo Só pra Espírito Santo Sobre nós Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Ó meu Jesus, meu Salvador Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Obrigado Senhor Porque esse refrigério desce sobre muitas pessoas que estavam vivendo Num estado de perturbação, de aflição E a Tua mão está levantando esse filho, essa filha Obrigado Senhor por essa imagem linda que me dá A luz de Deus que entra na casa Numa família que o caos tinha se instalado As brigas, as ameaças de morte As agressões recebidas até mesmo fisicamente E o Senhor está afastando todo esse espírito de guerra Que estava dentro da Tua casa Que estava te levando ao poço de miséria e de tristeza Receba essa graça do Senhor O Senhor está tocando em corações Onde o demônio tirou tudo de vocês Tirou a esperança, tirou a fé E você já não sentia mais Deus Mas hoje no acaso você ligou Você participou e Deus está curando o seu coração A sua alma Glorifique e bendiga o Senhor Porque você sente o amor de Deus Glorifique a Deus também Porque Ele está restaurando Você que foi demitido do seu trabalho E você entrou numa tristeza muito grande Num desejo até mesmo de morte E hoje o Senhor está trazendo o livramento na sua vida E acredite as portas do emprego se abrirão E de uma maneira muito além daquilo que você esperava O Senhor está tocando pessoas enfermas que não conseguem atendimento Em hospitais, em postos de saúde O Senhor está dando a graça da cura Creia no impossível Creia porque Deus está te dando a fé Abraça novamente a Deus Canta mais uma vez Refrigera, Senhor Refrigera Manda esse alívio sobre as nossas almas Sobre a nossa mente Sobre o nosso corpo Sobre o nosso coração Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Ó meu Jesus Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Queria lá A mão de Deus está tocando sobre você Você que está com a sua mãe hospitalizada Ela que foi para fazer uma pequena cirurgia E não foi bem sucedido e passou mal Teve um problema cardíaco gravíssimo E você chora diante da TV agora pedindo a cura da sua mãe Acalme o seu coração Eu vejo os anjos visitando a sua mãe no hospital E em breve ela estará totalmente restaurada Junto com a família Pode louvar a Deus Porque a tua oração Chegou ao coração de Deus E Deus enviou os anjos para levar a graça que a sua mãe precisa Você que estava clamando pela luz de Deus Pela luz do Espírito sobre a sua vida Você que estava vivendo uma tribulação Você estava na depressão, na escuridão Aonde você via somente um vazio Tudo escuro diante de Ti E hoje Deus traz novamente a sua luz Ao seu coração novo Bendito Senhor E eu quero estender as minhas mãos sobre você Na fé da palavra que dizem porão as mãos Aos enfermos e eles serão curados Se você tem alguma enfermidade Se você está passando por alguma crise Eu invoco agora o nome santo de Jesus As chagas benditas Jesus das santas chagas Que por tuas chagas gloriosas Chagas ressuscitadas Possa verter o sangue preciosíssimo Assim como o sangue de cada Eucaristia celebrada na face da terra E todo esse mal físico Todo esse mal espiritual Toda essa situação Que causava desesperança Que causava tantos sentimentos negativos Desapareça agora E sobre este filho Sobre esta filha Sobre esta família Venha Senhor a tua graça Venha Senhor a tua bênção Oxalá-la-baralá-laralá-laralá-laralá-laralá Refrigera minha alma E faz-me fiel a ti O Senhor cura o câncer do intestino O Senhor cura essa insônia Que te levava já há muitos anos A um sofrimento Sinta esse refrigério Sinta essa bênção Sinta essa graça Que vem do alto Oxalá-baralá-laralá-laralá-laralá-laralá-laralá Obrigado Jesus Obrigado por tantos filhos e filhas Que são tocados Obrigado Senhor por cada um desses filhos Que estão agora conosco Aqui no programa A Poder de Deus Pega o seu telefone Eu estou te desafiando Liga pra nós 0800-410-6060 Eu quero orar por você Eu quero orar por aquela sua causa E você vai ver o milagre de Deus Nós por nós mesmos Nada podemos Mas diz a palavra de Deus Através de São Paulo Tudo é possível para aquele que crê Tudo posso naquele que me fortalece Há um Deus de milagre Há um Deus de vitória pra você E essa vitória vai chegar Vai ligando Nós vamos ao nosso intervalo E já voltamos Refrigera Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Humildes Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti E nós voltamos com o programa A Poder de Deus A missão A Poder de Deus Filhos e filhas Também vive da providência E você pode nos ajudar Através das nossas redes sociais Participando dos nossos combates Temos combate todo mês Na primeira e na segunda quinzena Tudo ironispoldaro Oficial Facebook, Youtube, Instagram E agora você pode rezar conosco também Através do nosso canal do WhatsApp Recebendo todos os nossos combates O Evangelho do dia A Hora da Misericórdia As orações que fazemos Para que você e sua família sobrevivam Também você pode nos ajudar Através do loja.ironispoldaro.com.br Adquirindo os nossos produtos Estamos aqui na obra Evangelizar Somos uma família Vivemos com a obra Evangelizar Da providência do céu E por isso você pode Tanto nos ajudar Como pode também ligar agora 0800 410 6060 Agora esse número você pode ligar De qualquer parte do Brasil E você pode também fazer O seu pedido de oração E se tornar um associado Eu estendo as mãos e digo Vem Espírito Santo Vem pela palavra agora Vem Espírito Santo Sobre cada um desses filhos e filhas Que estão em casa Vem trazer essa unção de milagre Essa unção de libertação A igreja, o mundo, a família Cada um de nós estamos precisando E por isso nós nos entregamos Nos consagramos a Ti Espírito Santo Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Para que a luz desta palavra Nos leve a viver uma fé Uma fé que confia Uma fé que acredita Uma fé teologal Uma fé de virtudes Que nos torna também Instrumentos da Tua graça Meu Senhor e meu Deus Na vida de tantas pessoas E olha o que diz a palavra Enquanto você vai ligando Fazendo o seu pedido de oração Os nossos telefones estão aí Hebreus capítulo 11 Versículo 1 e 3 A fé é o fundamento da esperança É uma certeza a respeito do que não se vê Foi ela que fez a glória de nossos antepassados Pela fé reconhecemos que a palavra E o mundo foi formado pela palavra de Deus E as coisas visíveis se originam do invisível Foi pela fé que a graça de Deus perpassou toda a história Até o verbo se fazer carne E é pela fé que essa história continua Até a vinda última de nosso Senhor Jesus Cristo Foi pela fé que Moisés tocou no mar E o mar se abriu Foi pela fé que Noé construiu a arca E livrou o povo da catástrofe total Foi pela fé que Elias lutou contra os profetas de Baal E os venceu Foi pela fé que Davi enfrentou Golias E tombou aquele gigante que nem todos os exércitos podiam tombar Foi pela fé que Gedeão enfrentou um exército de mais de 120 mil pessoas E pôde salvar o seu povo Que estava sendo massacrado Que estava sendo oprimido pelo inimigo Foi pela fé É pela fé que você vai vencer essa situação É pela fé que você vai passar por essa tempestade E sairá dela mais fortalecido É pela fé que você encontrará cura Dessa doença Que talvez a medicina A ciência Os remédios Já não tenham condição De te dar uma palavra positiva É pela fé que você vai vencer essa dificuldade financeira É pela fé que você vai superar Esse desafio de sair desta ansiedade Deste pânico E viver a paz Que foi conquistada Por nosso Senhor Jesus Cristo Onde deixou ser o seu corpo rasgado Com as chagas Com os algozes Com todo o sofrimento do Calvário Para ressuscitar e dizer Eu ressuscitei Para que você possa também ressuscitar Foi pela fé que Ele subiu ao céu E enviou o Espírito Santo E é nessa fé que a comunidade primitiva Fez todo o trajetório E nós estamos vivendo É pela fé que homens e mulheres Como Santo Agostinho Santo Padre Pio Santa Helena Guerra Viveram intensamente E testemunharam Numa alta medida O Santo Evangelho Ou seja A vontade de Deus É pela fé Que você vai encontrar O teu milagre Por isso não desista A fé é o fundamento Da esperança A esperança não engana De São Paulo Na carta aos Romanos Capítulo 5 Versículo 5 Porque o Espírito Santo Foi derramado Em nossos corações E o amor de Deus Está presente Conosco É nessa fé De acreditar Que não estamos sozinhos Mas que Deus Está conosco E enquanto respirarmos Deus estará conosco Nós no erro Ou no acerto No pecado Ou na santidade O Espírito Santo Está conosco Por isso Precisamos viver Essa fé Que é o fundamento De tudo Como dizia o Marcelo No início De tocar No impossível Sentir a graça Acreditando Para depois Vermos o milagre E o que faz Muitas vezes O milagre Não acontecer É que as pessoas Querem ver Para depois Crer Em Deus A regra da fé É essa Você crê Depois vê Você toca no invisível E você abraça O impossível Porque a fé Te dá a certeza Que Deus nunca falhará Por isso Vamos cantar agora Vamos pedir Essa graça Dessa fé Que vem De uma maneira Sobrenatural Para nos trazer A cura De todo mal físico De todo mal espiritual É na fé Antes mesmo De cantarmos Que eu quero Proclamar Sobre a tua vida Hoje é o teu milagre Hoje é a tua cura Hoje é a tua bênção E só tem um jeito Disso não acontecer É você não acreditar Então se você crê Já tome posse Do milagre Porque é hoje Que Deus quer agir em você Canta conosco E pede esse milagre Dá-me uma fé viva Pede essa fé Dos apóstolos Dá-me uma fé nova Pede essa fé Dos santos e santas De Deus Traduzida na vida Testemunhada No amor Pelos irmãos Canta Canta e pede Dá-me uma fé viva Aquela fé que sabe Que o resultado virá Dá-me uma fé nova Aquela fé que submete-se A vontade de Deus Traduzida na vida Testemunhada No amor Pelos irmãos Obrigado Senhor Senhor me mostra uma pessoa Que num acidente Perfurou o olho Do lado direito E pela medicina Você não tinha uma possibilidade De voltar a enxergar Com esse olho E Deus está curando Você agora Contrariando a qualquer Diagnóstico médico E você vai dar Esse testemunho Porque o testemunho Seu Da cura desse olho Levará muitas pessoas A acreditar Eu vejo você Inclusive Com um tapume Sobre o olho E quando você voltar No médico E ele tirar Esse tapume A surpresa do médico Será tão grande Quanto a sua Porque o seu olho Estará curado Para a glória De Jesus O Senhor está tocando Uma pessoa Que você tem Uma dor crônica Nas suas costas Do lado direito Você não consegue Ficar sentado É só deitado O céu em pé Quando você senta Parece que Uma faca Entra Nos seus pulmões O Senhor está curando O Senhor está Libertando O louco Porque é uma cura física Que há mais de anos Você vive com ela A mão de Deus Toca sobre mulheres Que não conseguiam Engravidar Elisa Você vai ser mãe Também você Ana Paula Você vai ser mãe Para a glória Do Senhor O Senhor toca também Sobre uma mãe Que pede pela sua filha Ela tem 16 anos E precisaria Amputar o útero Porque estava Com tumor Com miomas Vários miomas Mas um tumor Que crescia muito Nesse útero E você Mãe pedia Pela sua filha E eu quero dizer Que os exames Vai comprovar Que ela não precisa De uma cirurgia Porque todo mal Todo câncer Todo mioma Que estava no seu útero Está desaparecendo Para a glória Do Senhor O Senhor O Senhor também Cora uma pessoa Que você está Com a audição Cada dia a mais Você perdia Você não escutava Mais direito O Senhor está dando A graça De você escutar Normalmente Para a honra E glória Do Senhor A mão de Deus Está libertando Pessoas do alcoolismo Você que pede Por aquela pessoa Da sua família Que estava vivendo Um caos E que não conseguia Se libertar Da dependência Do álcool Deus está libertando Essa pessoa Agora Os anjos Do Senhor Estão Arrebentando Todas as correntes Que aprisionavam Essa pessoa Da sua casa A esse vício Que não só Destruía a sua vida Mas estava causando Um caos Em toda a família Receba Essa graça Receba Essa bênção Nós te louvamos Senhor Nós te bendizemos Tu és o Deus De milagre Tu és o Deus Do impossível Jesus A ti todo louvor Obrigado Senhor Por aqueles Que mandaram Seus pedidos De oração Que nenhum deles Fique sem resposta Obrigado Senhor Por todos aqueles Que tomaram a decisão De se comprometer Também com a obra Evangelizar Ajudando-nos Cada vez mais A evangelizar Obrigado Senhor Obrigado por aqueles Que estão de perto Ou de longe Também Rezando conosco Pelas redes sociais Senhor Que eles sejam Alcançados Pelo teu milagre E pela tua graça Bendito seja Teu nome Jesus Obrigado viu Marcelo Deus abençoe A todos Obrigado a você De casa E olha Estão aí os nossos Telefones Nós e Deus Precisamos Da sua ajuda Torne-se Um apóstolo De Jesus Das Santas Chagas Se tornando Um associado Da obra Evangelizar Está aí o nosso Telefone Está aí o nosso QR Code Através dele Você pode fazer A sua ajuda Até o próximo Programa A poder de Deus Dá-me uma fé Viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada No amor Pelos irmãos Talmud Talmud Especial